E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Barella Plus, ou o João Barella, né, do canal Barella Plus. Pra quem não sabe, eu sou fotógrafo e também trabalho com alguns, tento fazer um tapete do estúdio, né, tem que organizar aqui ainda e tal. Hoje eu tô fazendo um estilo diferente, né, a gente tá aqui com a luz natural, tá de dia, tá de dia aqui, a luz totalmente de dia. Só que eu vou fazer uma foto escura, estranho, né, vou fazer uma foto escura de dia, olha a iluminação que estamos aqui hoje, e ainda com uma lâmpada, que vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu levantar ela um pouquinho, acho que o pessoal, aí, né, pra gente poder detectar melhor meu rosto. A lâmpada em si aqui não é pro vídeo, mas sim pra foto. Então, nem liguem ali aquela lâmpada ali. Eu tô usando uma D7000, uma câmera antiga, infelizmente ela não tem sistema de foco, né, Eu vou utilizar um F4.5, um diafragma 4.5, alguns celulares tem, né, inclusive o meu Note 9, Note 10 Plus, Note 9 Plus, Note 10. Porque o S9 tem diafragma, abertura de diafragma, e eles faziam em 1.5, o Samsung não faz mais isso, né. Mas, tá aqui. É, sistema, é, eu coloquei sistema automático, é, é, temporizador e o foco. Aqui, o meu, minha maior dificuldade vai ser o foco. Por que minha maior dificuldade vai ser o foco? Justamente, é, a câmera, ela não foca automaticamente se eu não, é, não tiver ali. Então, não adianta nada eu ir apertar, se não for, vou focar automático. Então, vou ter que fazer várias fotos. E, eu vou fazer o primeiro teste agora. Bom, ele já tá piscando ali, eu já estou numa distância legal, tá, eu tô numa distância legal para a câmera. Postura. É, temporizador difícil, hein. Uma, duas, três. Bom, tiramos as fotos, vamos dar uma olhada nos resultados. A gente, sempre tem que dar uma olhada nos resultados, né. Tá, ele ainda tá, ele tá muito escuro, tá, o ISO tá muito baixo, eu escureci demais. Então, vamos clarear um pouco mais, mas o foco tá ali, o foco eu vi que tá ali. Pronto. A gente pode apertar novamente. Vocês vão ver a foto, mas ficou, tá, vamos barra 320. Postura. E sim, vai demorar de novo, vamos esperar. Pronto. Temos as fotos. Vamos ver como é que ficou. Do jeitinho que eu queria, meus amigos. Do jeitinho que eu queria. Alta qualidade. A nitidez tá perfeita, a foto tá perfeita. Foto de estúdio, né. João, mas tem como fazer foto de estúdio utilizando a câmera do celular? Sim, tem como, tá. Não é fácil. Isso eu já vou deixando bem claro pra vocês. Inclusive, se vocês quiserem, eu vou fazer agora. Daqui a pouco eu vou ver se eu consigo achar um tripé, porque eu não tenho tripé aqui, né. Mas ele não tem a mesma função que uma câmera fotográfica, né. Mas eu vou sim, eu vou estar conseguindo fazer aqui a foto pra vocês verem. Com o mesmo sistema, tá. O mesmo procedimento. Não tem erro. Dá de fazer identicamente, tá bom. Vou fazer aqui a configuração certinha, a luz. Eu utilizei, gente, a luz tá de dia, né. Vocês tão vendo aqui a nitidez de uma gravação de vídeo. Se bem que isso aqui é um Note 9, né. Mas, tá de dia. As horas são 8h45. Né, então tá de dia ainda. Eu vou... Eu vou passar aqui agora. Eu vou fazer com o celular. Pronto, voltei. Eu vou usar esse celular pra fazer, tipo assim, eu tô com o Note 9. Então, tipo, você pode falar, ah, mas você tá com o Note 9, né, na Samsung aí, um topo de linha. Vou usar esse celular. Vou fazer as mesmas configurações da câmera. Vou dar aqui as luzes e vou passar pra vocês verem a diferença. Esse aqui é um celular de 1.8 de diafragma. Ficou o resultado. Esse aqui é de celular, ó. Tá. Vou fazer a edição e vocês vão ver o resultado. Vou colocar sem edição e vai passar a foto. Vai ficar com a edição. A edição padrão, né. Pra vocês verem. Qual que é o diferencial de um... De você saber disso. Bom, a partir do momento que você conhece, tem um conhecimento da fotografia, tem um conhecimento... Deixa eu desligar a câmera aqui. Tem um conhecimento do ambiente, do que você vai fazer. Suas fotos melhoram muito. Posicionamento. Angulação. Só de eu saber onde e como tá posicionada a câmera do celular, eu consegui fazer essa foto aqui, ó. Tá vendo, ó? E eu nem olhei aonde tava. Eu só posicionei, olhei pro celular e falei, não, é aqui que tá a foto. Né? Vocês vão ver o resultado aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo não muito curto, mas de boa explicação. Bem introduzido, né. Bem explicado, tranquilo. Se vocês querem aprender mais sobre isso, o diafragma, o obturador, querem ouvir eu falando, deixem nos comentários que eu vou estar passando essa informação pra vocês com maior orgulho. Eu amo dar aula. Eu amo explicar o que eu sei. Porque é uma coisa de paixão mesmo. Então, muito obrigado pela atenção. Deixe seu like. Fui, galera. Tchau, tchau.